Kit Pryde, a lince negra, surgiu nos quadrinhos em Yunkin X-Men 129, de 1980, criação de Chris Claremont e John Byrne, a dupla mais lendária a passar pelos X-Men. Uma queridinha dos autores, Kit passou a ser o foco de muitas histórias, incluindo a clássica Dias de um Futuro Esquecido. De lá para cá, Kit só foi conquistando cada vez mais espaço e fãs, aparecendo até em séries animadas e também no cinema. No vídeo de hoje, resumimos a trajetória dessa personagem em 10 fatos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Katerine Anne Pryde Katerine Anne Pryde estava levando uma vida normal de uma menina de 13 anos quando começou a sofrer dores de cabeça cada vez mais intensas. As dores eram resultado do poder mutante de Kit emergindo. Kit possuía a habilidade de passar através de matéria sólida. O professor Charlie Xavier localizou Kit e tentou recrutá-la para sua escola como uma possível nova membro dos X-Men. No entanto, o Clube do Inferno também ficou sabendo sobre Kit e sua rainha branca, Emma Frost, foi convidar a garota para sua academia em Massachusetts. É claro que Kit logo entendeu quem eram os mocinhos e quem eram os vilões e ajudou os X-Men contra o Clube do Inferno quando eles foram capturados. Os pais de Kit permitiram que ela se juntasse ao Instituto para Jovens Superdotados do Professor Xavier. Ela se tornou a mais nova integrante dos X-Men e passou muito tempo treinando. Kit rapidamente desenvolveu uma queda por Colossus e uma grande amizade com o Tempestade, mas ficou desconfortável com o Noturno por ele ter uma aparência demoníaca. O começo de Kit nos X-Men foi bem movimentado, como quando, no futuro, Rachel Summers usou seus poderes pisciônicos para trocar a consciência da adulta Kate Pryde com a da adolescente Kit. Esperava-se que a Kate adulta e seu corpo mais jovem do passado pudesse alertar os X-Men sobre o atentado contra o senador Robert Kelly pela Irmandade de Mutantes, para que eles pudessem detê-los e impedir assim a cadeia de eventos que levaria ao seu futuro distópico. Depois que os X-Men salvaram o senador Kelly, a consciência de Kate Pryde deixou o corpo de Kit e retornou ao futuro, apenas para descobrir que sua linha do tempo não havia mudado. Ela só havia criado uma linha alternativa. 4 – X-Men Sendo a mais jovem integrante dos X-Men, Kit trouxe nova vida à equipe, o que era particularmente necessário após a recente perda de Jean Grey durante os eventos da Saga da Fênix Negra. Como qualquer adolescente, Kit era bem impulsiva e indecisa, passando por alguns codinomes diferentes. Antes de finalmente escolher o nome pelo qual ficaria amplamente conhecida, Lince Negra, ela teve duas outras tentativas. Enquanto Professor X e Kit discutiam nomes, Tempestade sugeriu Sprite, que Kit adorou. Mais tarde, ela optou pela sugestão de Xavier e ficou usando Ariel. Cada nome vinha com um traje diferente. Mas assim que Kit escolheu o nome de Lince Negra, ela também passou a se contentar com seu tradicional traje preto e dourado. 4 – X-Men Enquanto os X-Men estavam no espaço, Xavier formou uma nova equipe de mutantes, os Novos Mutantes, cujos membros tinham idades mais próximas às de Kit do que os X-Men. Xavier pretendia apenas ensinar esses adolescentes mutantes a usar seus poderes especiais, sem enviá-los para combate. No entanto, Kit ficou furiosa ao saber que o Professor X retirou seu status de X-Men e a transferiu para os Novos Mutantes, que ela chamava de X-Babies. Xavier acabou cedendo e deixando Kit nos X-Men, mas não sem antes ela bradar a hoje icônica frase, Professor Xavier é um idiota. 5 – X-Men Anos depois, Kit acabou saindo dos X-Men e foi viver uma vida normal. Ela entrou para a faculdade e se formou em Ciências da Computação. No entanto, quando Scott Summers e Emma Frost assumiram o Instituto Xavier e a convidaram para fazer parte do corpo docente, Kit acabou aceitando, mesmo não confiando plenamente em Emma, quem tinha um passado complicado. Foi nessa época que Kit descobriu que seu antigo amor da adolescência, o Colossus, ainda estava vivo. Quando ele foi resgatado pelos X-Men, os dois começaram um relacionamento amoroso. Mais tarde, os X-Men ficaram sabendo que os alienígenas de um planeta chamado Grimamundo acreditavam em uma profecia que dizia que Colossus iria destruir o seu lar. Não só isso, eles estavam preparando uma bomba para ser lançada na Terra como forma de evitar o seu próprio destino trágico. Porém, a história da profecia na verdade era uma farsa, criada por brigas políticas internas do Grimamundo. Kit Pryde tenta desarmar a suposta bomba, mas descobre que na verdade o objeto era um projétil. Antes que os X-Men pudessem detê-los, os alienígenas do Grimamundo lançaram a bala diretamente na Terra. Presa lá dentro, Kit atravessou a bala inteira pelo planeta com seus poderes e saiu do outro lado. Ela foi permanentemente fundida à bala, presa em uma forma intangível e foi dada como morta, mas na verdade ficou vagando no espaço. Alguns meses depois, como forma de provar aos X-Men que era um homem mudado, Magneto usou seus poderes para trazer a bala de Kit de volta à Terra, mas quase morreu com o esforço desse ato. Por ter ficado tanto tempo intangível, quando Kit estava prestes a abraçar Colossus, ela passou por ele e não conseguiu sequer falar. Ela foi colocada em uma unidade de contenção para garantir que pudesse ser restaurada ao normal. Com o passar dos dias, Kit finalmente se recuperou, conseguindo falar e controlar seus poderes. Durante uma aventura no espaço envolvendo os X-Men e os Guardiões da Galáxia, Kit acabou se relacionando com Peter Quill, o Senhor das Estrelas. Mesmo quando voltou para a Terra, ela resolveu manter um relacionamento à distância com ele e os dois até ficaram noivos mais tarde. Não muito tempo depois, Peter foi eleito o novo rei de Spartax no lugar de seu pai, deixando os Guardiões da Galáxia. Kit permaneceu ao lado de Peter por oito meses, mas suas obrigações cada vez mais exigentes acabaram por fazê-la sentir-se solitária. Ela encontrou consolo em seu trabalho como Guardiã da Galáxia e logo decidiu assumir a antiga identidade de seu noivo como Senhora das Estrelas. Isso perturbou Peter, pois ele acreditava que Kit estava tentando fazê-lo parecer mal de propósito. Os dois tiveram uma briga e Kit deixou Spartax para se juntar de vez aos Guardiões, sob a liderança de Rocket. Esse foi um período bem maluco na vida de Kit, mas, eventualmente, ela deixou tudo para trás e voltou aos X-Men e ao Colossus. Piotr e Kit haviam decidido seguir em frente apenas como amigos, mas logo eles acabaram reacendendo o seu romance e Kit o pediu em casamento. No entanto, embora a ideia tenha partido dela, Kit desistiu no último segundo, deixando Piotr no altar diante de todos os convidados. Mais tarde, ela se desculpou com Colossus, alegando que sua história confusa juntos não era uma boa base para um casamento, apesar de seu amor mútuo. Na verdade, ela assumiu que o pedido de casamento foi impulsivo. Depois que Charlie Xavier e seus aliados estabeleceram Kracoa, Kit se viu, de alguma forma, incapaz de passar pelos portais que levavam à Nação Mutante os pontos de entrada que foram plantados em todo o mundo. Apenas capaz de acessar a ilha de barco, Kit, agora chamando a si mesma de Kate como reflexo de sua insatisfação por não poder interagir com ambientes krakuanos, aceitou a oferta de Emma Frost de capitanear um navio para libertar mutantes presos em países hostis e incapazes de chegar a Kracoa. Depois de libertar um grupo de mutantes cativos de agentes russos com a ajuda de Homem de Gelo, Tempestade e Piro, Kate nomeou a nova equipe de Carrascos para distanciar os X-Men de suas atividades futuras. Mais tarde, Kate aceitou o papel de nova Rainha Vermelha da Companhia de Comércio do Inferno e recebeu um assento na mesa do Conselho Silencioso de Kracoa. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!